Música Maísa é posicionada em frente a porta que se abre lentamente e lá no fundo, na escuridão, está o Gugu Música Olá, minha jovem Olá Qual é a sua idade? Tenho 14 anos E você quer ser modelo? Isso Por que razão você escolheu em ser modelo? Eu amo essa profissão Eu não me imagino fazendo mais nada Você já sabe desfilar? Sim Se eu pedir para você desfilar, você desfila? Sim Então eu vou pedir que as luzes do teto se acendam E você vai caminhar em minha direção Certo Vamos acender as luzes do teto Venha em minha direção Até que eu diga para você parar Ok Pode vir Pode parar Eu vou chegar perto de você Uhum Muito prazer Eu sou a Maísa Meu Deus do céu Você é bonita, menina Obrigada Você é bonita Você está nervosa? Estou Está com a mão gelada Conta para mim Eu estou nervosa Eu achei que você ia reconhecer a minha voz A sua mãe está aí? Minha mãe está aí Como é que ela chama? Ana Paula Ana Paula? Isso Chega mais, Ana Paula Quem é essa menininha? É a senhora? Minha irmã É a senhora? Como vai, Ana Paula? Tudo bem? O prazer é tudo meu Oi, linda Tudo bem? Foi uma surpresa Muito grande É? Muito grande Nós estamos hoje aqui Porque este não é o teste definitivo O que eu posso, conhecendo a história da Maísa É proporcionar um teste verdadeiramente sério Em que ela possa conseguir um lugar numa agência Que seja uma das maiores agências de modelos do Brasil E para isso Nós vamos ter que contar com pessoas especializadas Para dizerem se ela tem o talento para uma passarela Hoje é quinta-feira O nosso programa é na quarta-feira que vem Nós temos menos de uma semana Então nós faremos um desfile em nosso programa ao vivo Que será assistido por três especialistas Para que a Maísa se prepare para isso Eu trouxe uma madrinha Uma professora Para treiná-la Para que você, Maísa Na próxima quarta-feira Possa de fato brilhar Vai depender muito de você Você conhece a Raíssa Santana? Quem é? Ai meu Deus Quem é? É Miss Brasil É Miss Brasil? Você admira ela por quê? Ela é muito linda E ela desfila super bem Nossa, ela é maravilhosa demais Ela vai ser sua madrinha Raíssa, por favor Pode entrar Tudo bem, Maísa? Tudo bem Prazer te conhecer, linda Que linda Tudo bem, mãe? Tudo bem? Ai que linda Tem mais uma Que linda Tudo bem? Que linda E aí, Maísa? E aí? Olha a sua responsabilidade Como está aumentando a cada momento Linda Linda É ela que você acha linda? Eu também acho Imagina, ela é maravilhosa Linda Linda mesmo Olha A sua madrinha é ela? Vamos lá, hein? Você acha Raíssa Que você pode treiná-la A ponto de ela Entrar no palco Na semana que vem E brilhar? Eu vi ela desfilando aqui Ela já está arrasando E a gente vai treinar bastante E aí vai arrasar muito mais no palco Tenho certeza que ela vai conseguir Nós só temos aí seis dias É, pouco tempo Mas não tem problema, né? A gente consegue Não consegue, não é mesmo? E a Miss Brasil 2016 Não perde tempo As duas já fazem o primeiro treino Aqui mesmo E arrasa Vamos lá Gente, eu não desfilei com ela Ah, imagina Imagina Nunca vai esquecer isso Pra mim que eu morro daqui com você Olha Quantas vezes a minha filha pisar numa passarela Eu vou achar lindo Eu vou me apaixonar E eu vou me emocionar Raíssa, que também vem de uma família simples Sabe como é importante essa oportunidade que Maísa está tendo Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder ajudar ela E com certeza eu vou dar o meu melhor Pra que ela consiga Tenho certeza que ela vai conseguir Se depender de empenho De preparo E de torcida A Maísa já conseguiu esse contrato com uma grande agência Eu acho que ela tem grandes chances E tenho certeza que ela vai conseguir o contrato E eu sei que eu vou conseguir com a ajuda dela Eu acho que a minha irmã vai ser uma grande modelo